Então, quando eu vou ligar, ele aparece assim, não é possível ligar, ocorreu um problema, sabe? Ok. Bom dia para todo mundo. Estamos aqui nessa última aula do ano de Geografia. Grazi está entrando agora. Espero que ninguém daqui fique em recuperação, né? Vamos ver se vai ser preciso recuperar o ano todo. Mas, nessa última aula, eu vou deixar, então, o Bernardo apresentar o trabalho dele. Pode começar com isso, Bernardo? Mas eu queria depois propor uma atividade para a gente fazer aqui agora, tá? Os memes, fazer memes de Geografia, tá? Por enquanto, eu posso pedir para vocês pegarem o livro de gel e vocês darem uma olhada na parte da frente, no sumário, para vocês relembrarem o que a gente trabalhou no ano, nesse ano de 2020. Bom dia, Yuri. Bernardo, está contigo. Pode apresentar. É, ok. Bom dia, Kian. Dá para ver, Prof? Sim, está projetando para mim. Bom dia, Prof. Bom dia, Kian. Nesse trabalho, Prof, eu fiz aqui, né, rotas da região sul. Daí, eu botei assim, que nisso, cada rota vai ter um tema. Tipo, uma vai ser sobre ecoturismo, essas coisas. Legal. Daí, tipo, aqui. Essa primeira é no Paraná. Rota começa na Gruta das Encantadas, na Ilha do Mel, e termina no Parque Nacional Iguaçu, passando por Curitiba e Guarapuava. Ah, e desculpa a minha voz aqui agora, eu não sei porque eu fiquei rouco. Tudo bem. Eu botei. Agora, a rota começa na Ilha do Mel, na Gruta das Encantadas, que não podia ficar de fora dessa lista por ser um lugar muito bonito. Além do que, depois disso, né, Curitiba, a capital do estado do Paraná, é uma cidade muito bonita, e a Torre Panorâmica, que tem um observatório na parte superior, destaca-se na silhueta da cidade. Sem falar que, tipo, essa torre é bem legal de visitar, porque assim dá para ver a cidade toda, tá? E, tipo, a cidade é conhecida como centro cultural. Curitiba, ela obriga vários espaços para apresentações, como a Ópera de Arame, que é um lugar cheio... Eu não pude botar aqui porque estava cheio, mas é um lugar bem feito de... Meio que parece, literalmente, coisa de arame. Arame e vidros, né, Bernardo? É. Também, de Curitiba, você pode ir para Ponta Grossa, que é uma cidade com muitos centros de ensino, tanto que eu, tipo, eu fui ver ali no Google Earth, tanto que essa é a minha fonte, o Google Earth é a minha fonte. Ele, tipo, é uma cidade... Tem centro de ensino, centro de ensino, outro aqui, sabe, é 500 mil. Lá, de lá, você pode ir para o Parque Nacional dos Campos Gerais, eu esqueci de botar o S aqui. A Lagoa Dourada e a Abadia da Ressurreição são apenas algumas das atrações de Ponta Grossa. E no Parque Nacional dos Campos Gerais tem várias cachoeiras, é bem bonito. E logo depois de Ponta Grossa, você pode ir para o Parque das Araucárias, que é um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica, mata de araucárias, e protege várias espécies ameaçadas de extinção. Depois disso, você pode ir para Guarapuava, que é uma cidade muito bonita, com parques e lagos, que vale a pena visitar para dar uma caminhada. Tipo, tem... Olha que bonito. Por mim, isso é bonito. E depois de descansar lá, tipo, caminhar, hospedar, tipo, para relaxar, né, você pode ir para o Parque Nacional Iguaçu, que fica próximo, a Foz do Iguaçu, e a divisa com o Paraguai, que daí tu pode ir fazer outra rota lá no Paraguai. Isso seria bem legal. E o parque é uma área protegida brasileira, né, do grupo das unidades de conservação. Então, tipo, é bem bonito. Só que eu não me lembro se unidade de conservação pode visitar, acho que não, não me lembro. Algumas, sim. É, então, tem que ver isso. Mas, sim, pode visitar. O Parque Foz do Iguaçu, ele pode visitar. Inclusive, é uma das unidades de conservação que tem mais visitas aqui no Brasil. Tem uma outra, que é o Fernando de Noronha, a ilha de Fernando de Noronha, né, o arquipélago, na verdade, que fica próximo a Pernambuco, na proximidade de Pernambuco, que eu acho que é o mais visitado, mais visitado do Brasil. Pode continuar. Agora, a rota do turismo verde, eu botei. Que daí é em Santa Catarina. Essa aí é para quem quer conhecer o estado de Santa Catarina, tá? E quem ama a natureza. Ela vai de Joinville até a Praia Grande, passando por Palhoça e Maracajá, seguindo o litoral. Também tem uns outros lugares, tá, profe? Ah, peraí. É que eu vou ter que interromper rapidinho, porque estão fazendo uma ligação e eu sou o único em casa. Vai lá. Pessoal, para quem chegou agora, bom dia. O Bernardo pediu para apresentar esse trabalho dele, tá? E na sequência, a gente vai fazer aqui na aula, primeiro, uma conversa sobre geografia e arte, tá? E vamos fazer meme, ou vamos fazer gestos e uma dança com os temas da geografia, que a gente trabalhou esse ano, no sétimo ano. Pronto, estou de volta. Vai lá, Bernardo, está contigo. Aqui, é, daí, tem uns outros lugares, tá? Além desses aqui. Mas eu, esses aqui são alguns dos principais. Rota começa na cidade de Joinville, no parque Rolfe Collin, que fica no topo de uma montanha, e, tipo, tem uma vista muito bonita da cidade, e quando tem nuvens, fica mais bonito ainda, porque parece que tu tá num mar de nuvens. É uma ilha num mar de nuvens, eu acho. Massa. Daí, tem uma vista pra cidade de Joinville, que fica, que é bem bonita essa vista. Aí, aqui, a foto não tá tão boa, mas é bem bonito. Tá? E, dali, você pode ir pra, pra parque da Malvi, que não é bem parque ecológico, mas é bem, bem bonito. Tipo, é cheio de, é, decorações, coisas. É um parque pra relaxar. Também é possível ir até as cavernas e grutas de Botoverá, que fica, onde também fica o Museu do Imigrante. Bernardo, só uma pausa. É interessante você falar dessa empresa Malvi, né? Que é uma empresa de roupa, uma indústria têxtil, né? E a gente pode relacionar isso até com a própria revolução industrial, né? E até mesmo com uma atividade econômica que existe nessa porção do estado de Santa Catarina, que é muito forte nessa região, tá? Então, é interessante, né? Por mais que o turismo aqui seja uma rota verde, né? É interessante a gente saber também que existem outras formas de turismo, né? Como essa aí, no meio do caminho. Vai lá, tá contigo. Onde também fica o Museu do Imigrante. Dali, você pode ir pra um lugar... A rota continua na cidade de Palhoça, no centro dos visitantes do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Possui uma biodiversidade muito grande. E, além disso, prof, eu encontrei uma foto, enquanto eu pesquisava, muito interessante. E tanto que eu até destaquei quem foi que postou essa foto. muito interessante. Estou reconhecendo. Quem será que são essas pessoas, né? Quem serão? Quem sabe ano que vem sejamos nós, né? Visitando o tabuleiro. Mara. O prof, agora, a próxima parada, depois do centro dos visitantes do Parque Estadual, da Serra do Tabuleiro, né? É o Parque Ecológico de Maracajá. Que daí, como essa foto, essa rota é uma, é focada mais na natureza, eu não botei tanto as cidades, tá? Eu botei mais parques e coisas ecológicas. É, porque, prof, é muito bonito. Tipo, eu fui lá, é, tipo, tem, tem emas lá, tipo, nativos, tem um montão de animais. Tanto que tem uns macacos pregos que ficam lá, só bobeando ali, só querendo comida. É, eles ficam muito, é, muito perto das pessoas, tipo, tem como você alimentar eles. Mas, óbvio, né, tem que, não dá pra ficar alimentando o dia todo, senão eles vão ficar gordos, né? Mas, tá aí. Continuando, né, essa, esse parque, ele possui uma grande variedade de trilhas e de mata, e trilhas em mata nativa. E também, eu vou falar da última parada, que é a cidade de Praia Grande, de onde saem as excursões para o Cânions da Serra, né, que dividem o nosso, o estado de Santa Catarina com o estado do Rio Grande do Sul. Aqui é uma, é uma das fotos que, você, de uma das trilhas, né, dos Cânions. É muito bonito, prof. Eu, eu recomendo todo mundo da turma ir visitar. Principalmente o Cânion do Itaimbezinho. Essa trilha que tem no meio do Cânion se chama Trilha do Rio do Boi. Você sabe por que que é esse nome, prof? O motivo do nome não é tão legal, não. Os bois caíam lá? Os bois caíam lá na, quando tinha neva nos Cânions, e daí, as pessoas encontraram ossos de boi, e daí foi esse o nome. O motivo não, o motivo não é tão feliz quanto a rota. Tá, a próxima é a Rota das Cidades. O tema é turismo urbano. Rota das Cidades é uma rota que percorre o Rio Grande do Sul, começando em Cambará do Sul, que fica perto da Serra, tanto que eu fiz essas três rotas, uma começando onde a outra termina, exceto a do Paraná. Tipo, a do Rio Grande do Sul, ela começa perto de onde a do, perto de Praia Grande, onde a do Santa Catarina termina. Pra que já possa aproveitar e ir pra outro. E, tá, mas continuando. A rota termina em Arroi Chuí, em Chuí, na cidade de Chuí, passando por Porto Alegre e outras cidades. A viagem começa em Cambará, um lugar muito bonito pra se visitar no inverno, por lá neva, e é bem próximo dos Cânions da Serra, em Gramá, é, e de Gramado em Canela, que são a próxima parada. Aqui é um do, é o Cânion do Itaibezinho, tem uma cachoeira lá, tanto que esse aqui sou eu e minha família, meu irmão, minha mãe. Acho que nem, legal. Aqui é uma igreja que tem lá em Cambará, prof, eu acho que é, é, eu acho que é lá em Cambará, lá perto, ou é em Gramado em Canela, tá? Eu acho que é Gramado. Eu acho que é Gramado, sim, essa igreja é de Gramado, que eu botei aqui, né? Daí aqui, de Gramado você pode, é, Gramado tem várias coisas, é a mesma coisa de Cambará do Sul, é, só que é óbvio, Gramado tem museus, Canela tem, Gramado e Canela, são cheios de museus, tanto que eu me hospedei lá em Gramado, prof, num museu, é, num museu não, num hotel, que ele fica à beira, tipo, o penhasco é aqui, né, o cânion é aqui, e o, o cânion é aqui, ó, e o, o hotel fica à beira do cânion, prof, tipo, muito bonito. A vista é de, é, literalmente, de tirar o fôlego. Tá, mas, continuando, você, de Gramado, você pode ir pra Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, e lá existem várias atrações, como parques e shoppings. Após, é, e, de, lá também, pode ir pra região metropolitana de, de Porto Alegre, que, meus avós moram na, nessa, em Canoas, que é uma cidade que fica do lado, e, tipo, lá tem, tem vários shoppings, tem várias atrações, é bem bonito. É, de, saindo de Porto Alegre, é, você pode ir pra Pelotas, que possui, outras, várias atrações, como a Catedral Metropolitana de São Francisco, e outro, e vários parques, também. E, obviamente, tem shoppings. É, por fim, a última parada, é Chuí, que eu botei Arroio Chuí, porque eu sempre soube que Arroio Chuí era o lugar mais próximo, tá? É, é um erro meu. É, que é a cidade dividida ao meio, entre Brasil e Uruguai. Por uma rua, é, por uma rua. Além disso, essa é a cidade mais no sul do Brasil. Ah, o prof, tanto que aqui, ó, essa rua aqui que fica, ela é dividida, entre, é, metade dela é Brasil, metade dela é Uruguai. Eu, aqui, aqui dá pra ver, aqui é a parte do Brasil, aqui é a parte do Uruguai. É muito engraçado, é tipo, você pode estar com o pé, você pode botar o pé aqui, outro pé aqui, que daí você vai estar em dois países ao mesmo tempo. Exato. Muito legal. A minha fonte foi o Google Earth, tá? Que daí, o Google Earth, é, é daqui que eu tiro as fotos dos mapas, eu pego as, tanto que essa foto aqui é a sua, prof, ela tá postada no Google Earth, tá? Uhum. Tipo, você pesquisa o centro de visitantes, daí vai aparecer a sua foto. Vai aparecer todas essas fotos. Uhum. E essa pra mim é a apresentação. Parabéns, Bernardo. Muito legal. Teve alguns erros, mas eu, mas eu acho que foi bom. Uhum. É, a sua autoavaliação, né, Bê? Mas alguém quer fazer alguma apresentação, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Sim. Bernardo. Fala aqui, An. Oi, Yuri, vamos apresentar o nosso trabalho. Põe na tela. É, Yuri, apresenta. O Yuri disse só pra esperar um segundinho, que eu coloquei aqui na ligação. Beleza. Beleza. Enquanto a gente espera, eu quero lançar uma pergunta pra vocês. É possível eu dançar, ou eu representar, com algum gesto do meu corpo, algum tema da geografia? Sim, as montanhas. A gente fez isso ano passado. Uhum. Mas e os problemas desse ano? É possível? Pensem, tá? Enquanto agora vai vir apresentar o seu biuro, mas pensem. Ô, prof, vale o sistema, tipo, os órgãos, os tecidos e tal, ou só vale, tipo, qual é? Corpo, vale tudo. Tá, prof, a gente começou ali por Santa Catarina, e aí a gente pegou um dos mais famosos, que é o Beto Carreiro. O parque, ele abre às nove da manhã. É um parque de diversão em Penha, em Santa Catarina. É um parque muito agrada, pra ir pra ficar com a família, amigo, ter aventura, apresentação, diversões, comida, às vezes teatro também. E aí tem a praia da Joaquina, que é uma praia muito linda, cheia de natureza, que acho que de Florianópolis, quem mora, todo mundo já foi. Às vezes acontece o campeonato de surf, de kite, de surf e kite também nessa praia. É uma praia legal pra ir com a família e tal. Só não recomendo ir no Réveillon, porque é uma doidinha. Pode ir, passa. No Paraná, a gente pegou a Ilha do Mel, que se localiza em Paranaguá, no Paraná. É uma ilha que meu pai sempre conta as histórias que aconteceu lá e tal. É uma ilha pequenininha, muito boa pra ir pra quem gosta de surf. Lá você pode ficar tão sem pousada, quanto acampar na praia em barracas, ou em algo do tipo. E é isso, é um lugar que tenho certeza que se for, todo mundo vai te receber muito bem, porque as pessoas de lá são muito legais. E é isso. Daí também tem a Arena da Baixada, que é o estádio Atlético Paranaense, que é em Curitiba, capital. E é considerado os melhores estádios, porque ele é uma grama sintética, então, os melhores estádios do Brasil. Você pode entrar no jogo e também pode fazer um tour, que é em torno de 100, 150 reais. Você vai com um guia, daí você entra no vestiário, você pode também, no dia lá, no final, quando teve, a gente não pode entrar no campo, porque os caras estavam tirando e colocando a grana e tal. Dá pra você entrar também. Aí tem um futimesa no vestiário que eu joguei quando fui. E é bem legal o lugar. Pode passar. O Rio Grande do Santos colocou o Gramado, que é a terra do chocolate, como muitas pessoas conhecem. Um dos melhores momentos para visitar é na Páscoa, com muito doce e alegria. Todos irão te receber com carinho, amor, essa terra cheia de gostosuras. E o Gramado também tem zoológico, outras diversões, como parques, etc. Também tem Canela, que é uma cidade turística na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, o estado mais austral do Brasil, com influência dos colonos alemães. A cidade possui chalé, estilo bárbaro e chocolateiro. Vestida pela exibição de luzes de Natal e pelas coloridas hortências, em flor na primavera. A catedral de pedra, estilo gótico, com 12 cenas de bronze, fica na Frondas, praça principal da cidade, a praça matriz. Esse é o nosso trabalho. A gente combinou do Yuri fazer a pesquisa e apresentar. Criar o PowerPoint e eu apresentar o trabalho. É isso. Obrigada. Beleza, Kian. Parabéns, Yuri. Parabéns, Kian. Bernardo, a gente conferiu, então, aquela igreja lá é Canela. Não é gramado, não. Aquele estilo gótico, né? E lá no fundão da imagem do Kian estava aquele detalhe da sua foto. Massa. Eu vim fazer... Profe, eu visitei essa igreja, né? Quando eu fui. Eu só achei muito estranho, que, tipo, do lado da igreja tem meio que uma cabinezinha que... Meio que uma casinha pra você tirar foto da igreja, tipo, com pano de fundo da igreja, só que com neve, tipo, em vez de você só ir lá tirar foto da igreja, você pode tirar uma... Pagar o dinheiro pra um cara pra você tirar foto da igreja com... É, você e a igreja com neve. Um painel. É, um painel da igreja. Sim, Bernardo. É estranho, né? A gente inventa moda, né? A gente, quando é ser humano. Pessoal, então, pegando esse... Fazendo uma relação, inclusive, com essa fala do Bernardo, a gente pode afirmar que a gente faz diversas relações, a gente consegue relacionar vários temas da geografia ou vários temas de uma cidade local, né? Um tema muito importante, como uma catedral gótica, por exemplo, né? Na arte da fotografia, né? Quando tava com neve, enfim. E... Eu venho pesquisando temas da geografia e suas relações com o corpo, né? Como é que a gente consegue dançar a geografia? Como é que a gente consegue com um gesto, né? Se é possível, ou pelo menos imaginar, né? Esses temas da geografia dançados, né? E apresentados com o nosso corpo, tá? De modo geral, a natureza inspira muitos artistas, né? A natureza, assim como as paisagens que são construídas, né? As cidades, certo? E daí eu trouxe pra vocês aqui uma... Vou apresentar com vocês uma matéria bem pequenininha, ela tá em inglês, tá? Quem souber inglês pode me ajudar a traduzir, né? É uma matéria bem curtinha que fala da relação entre arte e geografia. A fonte é a National Geographic, né? Não é muito recente, é do ano de 2018, certo? Essa matéria. Mas esse é um blog, esse é uma fonte que tem muita coisa interessante, né? Que não fala apenas de geografia, né? Mas fala dessa relação da geografia com a história, da geografia com a biologia, da geografia com a arte, tá? Então, várias matérias que vocês forem pesquisar nesse site aqui, nessa fonte, elas vão fazer essa... Ela vai fazer essa relação, tá? E é bastante interessante. E essa especificamente tá mostrando obra de artes, né? Trabalhos de artistas que se inspiraram na geografia, tá? Uma delas é essa mulher aqui, tá? Ela trabalha com joias, ela trabalha... Ela é considerada uma ferreira, né? Enfim, ela trabalha com materiais que podem ser... Podem ser utilizadas como joias, né? E se fosse... Se eu perguntasse pra vocês, né? Qual seria a inspiração dela pra fazer esse colar? O que vocês chutariam? Pode escrever no chat, quem tá sem microfone. O que será da geografia? O que será que inspirou essa artista a fazer um colar como esse? Alguém arrisca? Não sei, Pró. Olha essas curvas aqui, ó. Por mim, isso parece plantas. Parece aquelas plantas. Plantas? Poderia ser. Mas esse daqui especificamente foram ondas. Ondas do mar. Tá? Então, é uma matéria bem curtinha, né? E aqui embaixo tá escrito, então, né? Como que essas ondas do oceano, né? Elas inspiraram, então, essa artista a criar essa arte. Tá? Esse é um outro artista, o Kiu Abraham, né? Ele é... Ele é um artista visual, mas ele trabalha com músicos também. Ele também é dançarino, né? Ele tem esse projeto aqui, Abraham in Motion, né? Eu vou mostrar rapidamente aqui o trabalho pra vocês dele. E aí um e aí um... E aí o Alguém estava falando comigo Enquanto eu estava projetando? Pessoal? Não Ah tá, conseguiram ver Quais temas que vocês acham Que eles estavam dançando ali? O que vocês conseguiram perceber Imaginar daquelas cenas? Estava tudo travado Não entendi coisa não Travado, beleza Henrique Alguém consegue fazer alguma relação? Se a gente imaginar O tema cidade Ambiente urbano Não? Bem Ele é coreógrafo, né? Ele é dançarino Certo? E daí ele mostra a geografia urbana De cidades como Nova York Tá? E as cidades onde ele nasceu No caso, né? Em Pittsburgh Certo? E o que ele tenta, na verdade Apresentar, né? É um, né? Uma realidade industrial A vida industrial das pessoas Certo? Que é misturada Com as pessoas de alta classe Dessa cidade de Pittsburgh Eu acredito que vocês não tenham conseguido ouvir Mas nas cenas finais Mostra Um corpo sobre o outro E ele se abraçando também Nas cenas finais E o som que a gente ouve É justamente De tiros Né? E se a gente for Relembrar Os corpos que estavam dançando Né? A maior parte dos dançarinos São negros Né? Então Talvez A mensagem que ele tenha Passado Com essa dança Por exemplo, né? Fala justamente Dessa desigualdade social Né? Nessas duas cidades Nova York e Pittsburgh Né? De uma pessoa Que é negra De uma pessoa Que é branca Né? Como é que ela trabalha Mas como é que ela é vista Também na rua Né? A gente sabe que Pessoas negras Morrem mais do que Pessoas brancas Né? Então Acredito que a mensagem Subliminar Né? Que a gente pode imaginar A partir da obra Desse artista Sejam essas Né? Com esse rápido vídeo Essa daqui É uma outra Ah! Essa aqui é uma outra Uma outra Artista Né? Ele Na verdade Eu acho que é um homem Né? Eu acho que é o que Essa pessoa Que tá aqui Né? É que o nome É diferente pra gente Mas o que eu achei Bastante interessante Da obra dele É que com esses olhos Que ele representou Com essa pintura Né? Ele tenta se colocar No ponto de vista No olhar do outro Né? Na cultura do outro Ou seja É um exercício De empatia Que ele propõe Né? Pras pessoas Que estão observando A arte dele Certo? E se colocar no lugar Do outro De uma outra cultura Né? É Nos aproxima Daquela cultura Né? Torna aquilo Mais real Né? Ainda que a gente Não consiga Viver Uma outra cultura Né? Se eu sou uma pessoa Se eu Se eu visito O Japão Né? Eu conheço A cultura deles Mas eu que sou Nascida aqui Né? Eu não consigo Ter a mesma sensação Né? Eu consigo ter apenas Uma noção Uma ideia Né? Fazer esse exercício De empatia Pode falar Eu Abri uma nova guia Aqui no Google Daí apareceu Assim Aprenda sobre É Sobre o mês Da consciência negra Daí Aprenda Sobre a ancestralidade Negra na arte Tipo Que tem Olha que legal É que o Google Tem uma coisa Arte e cultura Daí tem Vários desses temas Tem uma aba Aham Legal Bem interessante Bernardo Depois ler sobre isso Também Né? Porque daí a gente consegue Ter uma noção Dessas inspirações Né? Consegue ter uma noção De como esses artistas Produzem Né? Por isso que é rico Para a gente Né? Conhecer e ler Né? Visitar museus Uma outra obra Dessa pessoa aqui Dessa pessoa aqui Dede Não sei se ela Não sei se é uma mulher Enfim Né? Mas não interessa Para a gente também Mas ela Utiliza então Elementos Da natureza Né? Elementos Da paisagem Natural Certo? E faz fotografias E esculturas Esse cara aqui Não sei se vocês conhecem Mas ele é um DJ Né? Ele cria Sons E Vídeos Né? A partir de imagens naturais Esse daqui Especificamente Das barreiras de corais Que fica Na Austrália Na porção Nordeste Da Austrália Tá? Eu vou mostrar aqui Para vocês Um trechinho Vou passando Para frente Porque eu imagino Que vocês vão Consigam Ouvir o áudio Né? Mas Esse trabalho Aqui dele Se assemelha muito Depois eu falo Um trechinho Hnt Ei Une тогда Deixfield Tchau Olá Mar RH Apres Olá 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 Obrigado. Obrigado. Talvez não fizesse sentido. Coloquei o link para vocês aí agora no chat. Para depois vocês quiserem assistir. Esse trabalho dele lembra muito uma série da Netflix que se chama Bizarro. Eu não sei se é Planeta Bizarro, Planeta Terra. Esqueci agora. Em inglês é Absurd Planet, mas em inglês é Planeta Bizarro. Obrigada. Isso mesmo. Eu me divirto muito quando vejo esse programa. Enfim, já assisti todos os vídeos. É muito engraçado. E lembra bastante o trabalho desse DJ. Essa daqui é uma pessoa que faz experiências geográficas. Ou seja, ela junta arte e geografia no sentido de experimentar na prática e promover uma arte contemporânea. Esse daqui é muito legal porque vai falar de cartografia, biohanking. A gente tem várias formas de representar o nosso planeta. A gente sabe que o mapa é apenas uma delas. E a gente tem várias projeções. A projeção de Mercator é a que está aqui na cor verde. E outras projeções estão em outras cores. Então, é muito curioso a gente perceber que o mesmo planeta, a mesma América do Sul, ela é representada de maneira diferente, de acordo com as projeções. E daí ele formou essa obra de arte. Enfim, né? Ah, esse daqui é muito legal. É um mapa que essa artista que criou. Especificamente da cidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. E daí aqui ela vai falar, especificamente, esse aqui especificamente, ela vai falar de onde tem as borboletas monarcas. O habitat dessas borboletas. Juntamente com o habitat, entre aspas, né? Ou seja, os locais onde você encontra a cultura queer, né? A cultura de queens, no caso. E aqui, fotografias. A fotografia é uma arte também. Acredito que muitos de vocês gostam de tirar fotos, né? E muita gente une a geografia com a fotografia. Certo? Eu quero ouvir agora de vocês, se vocês conseguem imaginar, né? Essa dança ou esse gesto da geografia. Essa geografia dançada. Vocês imaginam isso? Eu sei que algumas pessoas aqui no grupo fizeram já aula de dança, né? Não sei se estão aí. Gostariam de compartilhar. Não? Então, tá todo mundo quietinho? Bem, se ninguém quer falar nada, né? Eu vou sugerir, então, que a gente faça memes. Mais uma vez, sobre os temas da geografia do sétimo ano. Legal. Eu encontrei esse link. Na verdade, me falaram, né? O pessoal do nono ano me falou desse link. Não sei se vocês já conhecem. É um link para você gerar memes. Certo? E eu pedi, inclusive, né? Quando a Cíntia solicitou uma tarefa, um encaminhamento para essa semana, eu até pedi isso como tarefa. Então, vocês podem fazer e mandar lá na atividade, no Classroom, ok? Mas, nesses últimos cinco minutinhos, a gente pode fazer aqui na aula também. Certo? Então, deixa eu apresentar para vocês como é que funciona. Ele é um site que vai gerar memes, né? Ele está todo em inglês, né? Mas não precisa nem traduzir. Reparem que nessa aba aqui, ó, você tem vários templates. E está em branco o quadrinho do lado. O quadrinho 1 é o texto 1, que você pode escrever aqui e já vai aparecer ali. O quadrinho 2 é o texto 2, que você vai escrever e já vai aparecer aqui. Depois, você vai gerar o meme, clicando aqui nesse botão, ó. Generate meme. E daí, vem para essa janela. Nessa janela, reparem, imagem do link. Daí, você pode clicar aqui e copiar esse link. Dar um Ctrl C, Ctrl V e copiar e jogar lá no chat. Ou mandar para o amigo no WhatsApp. Ou mandar para outra pessoa por e-mail. Ou colocar lá no Classroom também. Certo? Então, primeiro, né? Você gera o seu meme. Perdão. Você escolhe seu template, né? A imagem que você quer fazer. Essa aqui é bastante conhecida, né? Do Bob Esponja. Enfim. Eu tenho um porém. Eu não quero, não gostaria que vocês... Não quero, na verdade. Que vocês utilizem mensagens que sejam pejorativas. Né? O que é pejorativo, gente? São mensagens racistas, com preconceitos. Ô, prof, eu ia falar bem assim, né? Como é que eu posso fazer, sendo que eu nem sei o que é isso? Você não sabe o que é meme? Não, não, não. Como é que eu posso... Ah, pejorativo. Depois eu quero pejorativo, eu sinto que eu nem sei o que é isso. Ah, tá, tá. Entendi, entendi. Pejorativo são mensagens ofensivas. Né? Então, vocês podem escolher vários desses memes aqui. Desses templates, né? Acho que é possível criar também. Né? Tem uns que são mais engraçados. Uns são mais conhecidos que outros, né? Então, vocês... Criem conforme o gosto de vocês. Sobre o tema da geografia, né? Daí, por isso que eu pedi para vocês pegarem o livro de gel e relembrarem, né? O que vocês estudaram? O que a gente falou sobre... A gente não vai nem mais ter aula. Oi? A gente não vai nem mais ter aula. É, enfim. A coordenação da escola solicitou o encaminhamento, né? Para essa semana. Por isso que eu mandei, Helena. A gente pode fazer agora, fazer durante a semana. Enfim, postar lá também. Mas se quiser também. Tá? Mais alguém quer fazer algum comentário? O Henrique já fez! Eu quero que o Henrique... O Henrique ficou muito bom. Isso mesmo. Não sei se todo mundo viu a mensagem do Henrique, né? É muito comum a gente gerar o riso a partir do momento que a gente ofende alguém, né? Ou indiretamente. Ai, não é nem ofender. Eu acho que é um bullying. A gente pode usar, sim, essa palavra, né? Mas, enfim. Acredito que seria para qualquer prova isso, né? Que seria para qualquer obrigação, né? No caso. Que o Henrique está falando ali. Alguém quer falar algo sobre o ano? Quer finalizar aqui a aula? Deixando alguma mensagem? Não? Ok. Eu quero deixar meu agradecimento, né? Minha admiração por essa turma, por esse sétimo ano. Pelas aulas que a gente pôde construir aqui, pelo que a gente pôde aprender juntos, né? Eu com vocês, vocês comigo e nós todos juntos. E ano que vem estamos juntos. Tá? Obrigada. Boas férias. Até a vista. Só vejo quem... Boas férias, galera.